Bom dia a todos e a todos. Vamos retomar aqui as atividades do nosso congresso com essa mesa que se intitula das câmaras de vigilância, reconhecimento facial, a imagem e a produção de provas. Bom, o tema é quente, a expansão das câmaras de vigilância pela malha urbana e a crescente combinação com tecnologias de reconhecimento facial estão na ordem do dia. Acho que desde o começo do ano já são pelo menos três audiências públicas no Congresso Nacional, uma série de projetos tramitando e uma série de questões que ainda precisam ser endereçadas por aqueles que se envolvem com o processo penal, que se envolvem com pautas de segurança pública. E é para isso, então, que nós convidamos a professora Flávia, a professora Alcides, o doutor Emanuel e o Diogo Coletti. Nós vamos começar com o Emanuel, defensor público do Rio de Janeiro, responsável pela coordenação criminal, que vai falar, então, durante esses 15 minutos. E eu peço licença para alertar quando estivermos ali no fim. O controle de tempo vai ser um pouco mais rigoroso dessa vez. Bom dia a todas e todos. Eu queria cumprimentar o Internet Lab pelo convite, o professor Denis, a Nathalie, a Flávia, o Diogo e o Alcides. E a defesa está sempre, o tempo todo, controlada e cada vez mais controlada. Eu queria deixar bem claro aqui que o meu lugar de fala é um lugar de fala de um defensor público do Rio de Janeiro com um viés ideológico. Vamos lá. As tecnologias de controle, através da obtenção de imagens, adquiriram, em especial nas duas últimas décadas, proporções praticamente universal. Os espaços privados sequer mais utilizam a frase de advertência Sorria, você está sendo filmado ante a ampla difusão das câmaras de vigilância, ao passo que o poder público apresenta como revolucionária a utilização da tecnologia do controle de imagens dos espaços públicos, essa tecnologia para coibir crimes, agregando recentemente programas de reconhecimento facial. Se pode afirmar que já há uma naturalização, especialmente no ambiente privado, do controle por câmaras de vigilância, valendo citar que é a atitude comum das crianças adentrarem ao elevador e acenarem para o porteiro, utilizando-se dessa tecnologia sem saber que sua privacidade, a todo o tempo, é violada. Restringindo-se a utilização das câmaras de vigilância nos espaços privados, é comum a utilização dessas imagens como prova para a fim de lavratura de prisão em flagrante e, posteriormente, como prova judicial, especialmente em crimes contra o patrimônio. No estado do Rio de Janeiro, os defensores públicos nos reportam que essas imagens de câmaras de vigilância são utilizadas especialmente em furtos de estabelecimentos comerciais, supermercados, basicamente. E o que potencializa a discussão, quando a raiz furtiva é recuperada na sua totalidade, da existência ou não de crime. A tese defensiva, normalmente utilizada, é a aplicação do artigo 17 do Código Penal com o crime impossível. Tese é essa que o STJ, a nosso sentir de forma equivocada, já chancelou o tema repetitivo 924, que preceitua que a existência de sistema de segurança ou vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o furto cometido no interior de estabelecimento comercial. Afora as questões patrimoniais, os defensores públicos no Rio de Janeiro, e a nossa demanda é de 70% dos processos criminais, eles nos reportam poucos casos da utilização de imagens de circuito internos de vigilância como prova nos processos criminais fluminenses. A sufragar a rigidez dessa prova, normalmente, é apresentado no processo um laudo pericial do Instituto de Criminalística Oficial, afirmando que aquelas imagens são autênticas e que não houve edição das mesmas. Não se pode ignorar também que as imagens de segurança, por vezes, auxiliam a atividade defensiva no Rio de Janeiro, especialmente para demonstrar que a versão lançada pelos policiais não guarda relação com o fato ocorrido. E aqui tem um caso marcante que foi noticiado na imprensa, não só fluminense, como nacional, que envolveu um rapaz chamado Lucas da Silva Fortuna, que foi um caso no qual nós atuamos. Ele foi detido em flagrante. A versão policial era a seguinte, que ele estava na saída de uma estação de metrô, em cima de uma motocicleta, e ao lado dele tinha um outro rapaz com uma motocicleta. A polícia teria uma informação de que, uma informação, obviamente, sem nenhuma base científica, nada, de que aqueles rapazes eram traficantes. Os policiais disseram, policiais da Delegacia Civil de Repressão a Drogas. Disseram que, diante dessa informação, realizaram a abordagem dos dois, um em cada uma motocicleta. E de que, no momento da abordagem, o Lucas teria sacado uma arma de fogo para resistir à ação policial, o que motivou com que o policial, com um fuzil, atirasse na sua perna, ocasionando a fuga do outro rapaz. Momentos após o disparo de arma de fogo efetuado pela polícia, localizaram na mochila de Lucas quatro quilos de maconha, dispostos em tabletes de 500 gramas. Presta atenção, a acusação é que ele era um mercador de drogas na porta do metrô, vendendo trouxinhas, é como chama no Rio de Janeiro, de meio quilo de maconha. Fato é que o pai dele é chamado à delegacia porque a motocicleta na qual o Lucas estava era uma motocicleta regular, não era, e estava em nome do pai dele. Por isso ele foi chamado à delegacia. O pai teve a oportunidade de se entrevistar com um filho que disse tudo isso é mentira, pai. Eu estava sentado na minha moto do lado de uma banca de jornal esperando minha namorada sair do metrô. No momento em que a polícia me abordou, eu era um carro descaracterizado e eu saí correndo com medo quando os policiais atiraram em mim. A partir dessa narrativa do Lucas, o pai nos procura e começa a correr toda a região atrás das câmaras de segurança para comprovar a versão do filho. Até que ele vai a um botequim próximo aonde estava essa banca de jornal desesperado com o filho preso e constata que lá também tinha imagens de segurança porque de todos os outros lugares todas as câmeras ninguém se dispôs a ceder essas imagens a ele mas esse moço do botequim ficou conduído com a situação daquele pai e apresentou as imagens de segurança forneceu a ele as imagens de segurança quando nós fomos visualizar as imagens comprovavam toda a versão do Lucas comprovavam que ele estava com a moto parada em cima da calçada que um carro para ao lado dele ele recebe algum comando e levanta a camisa para mostrar que não estava armado e momento depois momento seguinte sai correndo e pessoas armadas vão atrás dele passa exatamente por entre o bar e as mesas do bar que estavam na rua e depois volta já detido pelos policiais nós apresentamos essa prova no processo e sabe qual foi o resultado da sentença em primeira instância cinco anos e dez meses de condenação por Lucas que a juíza mesmo diante das imagens disse que a versão dos policiais tem presunção de veracidade conseguimos reverter essa situação no tribunal e Lucas está absolvido hoje por dois a um um dos desembargadores afirmou que mesmo diante das imagens deve prevalecer a palavra dos agentes de segurança percebe-se nesse caso que a defesa somente teve acesso às imagens das câmaras de vigilância em razão da solidariedade de um comerciante para com o pai do cidadão aprisionado normalmente as imagens obtidas só se prestam a alimentar a persecução penal recentemente o estado do Rio de Janeiro anunciou a utilização do software de reconhecimento facial com a finalidade de identificar foragidos e veículos objeto de crimes patrimoniais sequer se fala na utilização desse mecanismo como instrumento de investigação mesmo porque seria de todo incoerente alegar a aquisição de tal tecnologia para tanto já que a coleta diuturna de imagens não se pressupõe à existência de uma suspeita a amparar a atuação estatal e aqui o socorro dos ensinamentos da professora Margareth com ontem nas fabrilhinhas de palestra interessante observar que segundo o jornal O Globo de 1º de março de 2019 as câmeras de reconhecimento facial num total de 28 foram instaladas em Copacabana e em publicação do Twitter já que não há nenhuma transparência da atuação e do resultado dessas câmeras o governador do estado do Rio disse que 8 mandados de prisão foram cumpridos em razão da utilização dessa tecnologia não há qualquer veracidade na informação dessa afirmação do nosso governador a gente não sabe se isso é real ou não é porque nesses mandados de prisão nós não localizamos a gente tem um monitoramento constante diário do cumprimento dos mandados de prisão e aprisionamentos no Rio de Janeiro nós não localizamos isso nos documentos mas enfim o mesmo governador alardeou nesse post que 140 câmeras de reconhecimento facial seriam espalhadas pela capital fluminense informando que estariam ao redor do aeroporto Santos Dumont e do estádio do Maracanã percebe-se que os locais de escolha da colocação dessas câmeras não guardam relação alguma com os locais de ocorrência de crimes no Rio de Janeiro enfim nesse passo é interessante analisar também o que aconteceu com a senhora Sandra Maria de Alencar em Copacabana como no dia 9 de julho de 2019 ela estava trabalhando com uma placa compro joias e é abordada pela polícia militar a partir do sistema de vigilância por monitoramento de vigilância facial reconhecimento facial e é levada à delegacia que na ocasião ela não tinha documentos tendo em vista que ela foi reconhecida como uma foragida da justiça na delegacia a família dela consegue levar a documentação dela e se constata que ela não é aquela pessoa que o sistema de vigilância apontou como criminosa detalhe a pessoa que o crime a pessoa que era o real criminoso já estava presa no sistema penitenciário feminense ou seja aquele mandato de prisão já estava cumprido digno de nota que a senhora Sandra é negra o que potencializa discussões sobre o viés segregacionista do sistema de reconhecimento facial aqui em socorro do The Guardian em 8 de 4 de 2006 que noticiou um estudo de uma escola de Jorge e tal no qual a base de dados utilizada nesses sistemas é desproporcionalmente afro-americana e que esses softwares tem um grave problema na identificação de rostos negros nesse ponto vale aqui lembrar o texto da Maria Laura Canineu da Human Rights em 5 de junho desse ano também que publicou na Veja no qual ela afirma que o uso do reconhecimento facial levanta sérias dúvidas sobre a confiabilidade e potencial discriminação estudos independentes indicam que esses sistemas podem ampliar preconceitos raciais éticos e de gênero existentes no Brasil pode afetar desproporcionalmente homens jovens negros com baixas escolaridades que já são sobre representados no sistema de justiça criminal salta os olhos ainda que esse sistema essa tecnologia de reconhecimento facial utilizada como projeto piloto no Rio de Janeiro se fundamenta na tecnologia da empresa chinesa Huawei não se tendo conhecimento formal até agora de um acordo de um contrato celebrado entre o Estado e essa empresa vale lembrar que essa empresa é acusada pelo governo estadunidense de espionagem industrial e fraude bancária estando proibida de operar e instalar suas tecnologias em diversos países sob alegação de questões de segurança nacional guerra tecnológica ou não fato é que a experiência chinesa de monitoramento dos 13 milhões de muçulmanos residentes na região de Xinjiang retratada em relatório da human rights watch de 2 de maio de 2019 aponta para um estado policial de proporções inimagináveis com a polícia coletando ilegalmente informações sobre comportamentos totalmente legal das pessoas essa tecnologia chinesa já é utilizada em diversos países e aqui na América Latina no Equador que talvez seja a nossa mais frágil democracia hoje e qual é a forma de contato dessa empresa chinesa com esses países ela oferece as tecnologias mediante financiamento chinês em troca de um bem no caso do Equador do petróleo interessante que essa tecnologia é aplicada no Equador desde 2011 e não reduziu em nada os índices de criminalidade a gente não pode esquecer que os deputados do partido PSL do presidente da república foram visitaram a China no início do ano financiados inclusive pelo estado chinês outro dado dramático é que as informações de segurança elas comumente são transferidas para a iniciativa privada através de normalmente a vigilância privada no Brasil é exercida por policiais em uma outra atividade o grande bico então isso uma grande preocupação desses dados serem utilizados pela atividade privada concluo dizendo que dificilmente a defesa pública consegue obter evidências criminais essas imagens para defender suas teses como disse aqui no caso colacionado e digo ainda que infelizmente as defensorias públicas brasileiras não tem na sua estrutura orgânica departamentos científicos a amparar o exercício do direito de defesa o que torna mais desigual ainda essa relação processual oportuno registrar que no Rio de Janeiro a gente em plano plurianual que nós enviamos esse ano tem a previsão de uma criação de um departamento orgânico de questão científica para amparar os defensores o que é dramático senhores é que essas câmaras de vigilância por incrível que pareça elas às vezes estão desligadas relata o jornal o globo do dia 3 de maio de 2018 que 5 câmaras de segurança inclusive que tinham a possibilidade de visão em 360 graus estavam desligadas na região do estácio onde ocorreu o assassinato da veigadora Marielle Franco a quem se presta essa vigilância essa que fica a questão muito obrigado muito obrigada muito obrigada Manoel eu passo a palavra agora ao professor Diego Coletti professor colaborador de sociologia do departamento de educação da universidade estadual de ponta grossa bom dia a todos e a todos boa tarde acho que já estamos no horário aqui eu vou fazer uma fala que vai bem ao encontro da fala do Emanuel aqui que com uma pequena diferença na verdade que o meu caso eu vou trazer algumas alguns exemplos do caso que eu realizei a minha pesquisa de mestrado foi sobre essa questão das câmeras de vigilância em Curitiba e o uso lá é diferente do foco mais do começo dessa expansão nos espaços privados mas mais expansão do uso dessas câmeras nos espaços públicos Curitiba teve um foi uma cidade digamos pioneira na implantação do uso dessas câmeras pelo poder público então começar falando que o contexto que a gente vive favorece bastante o desenvolvimento do uso dessas câmeras desses sistemas de videovigilância de videomonitoramento cada vez maior a gente vive um contexto que intensifica um sentimento de insegurança uma espécie de uma cultura do medo que ajuda a legitimar diversos discursos diversas práticas de securização urbana entre essas práticas os sistemas de videovigilância de videomonitoramento o uso de câmeras de software de reconhecimento facial ganha destaque crescendo como uma espécie de solução quase definitiva para resolver questões de problemas de violência urbana de criminalidade como se fosse uma panaceia uma cura para esses tipos de problemas e isso passa desde a instalação das câmeras de vigilância e os softwares de reconhecimento facial agora que é o tema deste painel mas vários outros recursos tecnológicos que tem sido colocados nesse pacote no caso de Curitiba por exemplo tinha a instalação também de sistemas de reconhecimento de placas de veículos de reconhecimento de sons de disparo de arma de fogo então todo um aparato tecnológico para vir como uma espécie de resolução para todos esses problemas de violência urbana e para diminuição uma tentativa de diminuição dessa percepção de risco de ameaça da população mas que acaba no final potencializando essa própria cultura do medo através da legitimação desses discursos o interessante é notar também que esse padrão se repete em diferentes contextos desde grandes centros urbanos Rio de Janeiro São Paulo Londres acho que é o maior exemplo de maior sistema de videovigilância que é um cidadão comum caminhando pelas ruas de Londres provavelmente vai ser pego em cerca de 300 câmeras diferentes numa breve caminhada pelo centro da cidade até exemplos bastante pitorescos como o caso da cidade de Lucas do Rio Verde no Mato Grosso que hoje tem 100% da sua área urbana monitorada e para isso foram necessárias um total de 12 câmeras espalhadas pela cidade então o que acontece com essa instalação não vou negar aqui na minha fala os potenciais positivos benefícios que pode trazer um sistema de videovigilância um sistema de monitoramento tanto para a questão da segurança pública quanto para o próprio sistema de justiça de forma mais ampla mas o meu foco aqui nessa apresentação que vai ser bastante breve eu estou tentando resumir a minha dissertação de mestrado em 15 minutos vai ser falar um pouco mais sobre o caso prático que eu pude observar na cidade de Curitiba onde eu realizei a minha pesquisa e eu tive a oportunidade de fazer essa pesquisa de forma empírica de fazer uma observação participante dentro da sala de controle de monitoramento junto com os operadores vendo como que eles observam como que eles usam essas câmeras por um tempo razoável ali também que deu para observar bastante coisa então contextualizando da onde vem a minha fala minha pesquisa foi feita em Curitiba que é uma cidade famosa por ser uma cidade considerada cidade modelo em termos de planejamento urbano aí é outra questão polêmica que a gente melhor não começar a falar disso agora que se não vai longe e também foi pioneira na instalação do sistema de vídeo monitoramento urbano em espaços públicos essa instalação do sistema de câmeras começou no ano de 2001 foi uma das primeiras no Brasil que eu consegui levantar dados pelo menos com 14 câmeras analógicas instaladas num calçadão comercial no centro da cidade se alguém conhece lá na rua 15 de novembro depois para interessante notar como que os espaços da expansão do sistema vão se tornando cada vez mais curtos de 2001 a 2008 ficou mais ou menos estagnado nesse número de câmeras em 2008 tem uma expansão do sistema são instaladas mais 22 câmeras então passa para ter 36 câmeras agora digitais ainda no centro da cidade depois de 2008 até 2013 são passa de 36 para 116 câmeras de 2013 para 2014 passa para 175 câmeras e hoje nos últimos dados que eu consegui mais confiáveis já passa de 500 câmeras espalhadas pela cidade de Curitiba isso vem com várias formas de expansão desse sistema desde iniciativa privada que são o que eles chamam de investidores sociais iniciativas parlamentares de deputados iniciativa da própria prefeitura parcerias com o governo federal através do Pronace na época e até programas como o exemplo da Copa de 2014 e tudo mais teve toda essa expansão do sistema em diversas regiões da cidade lá em Curitiba a gestão direta do sistema é feita pela guarda municipal em parceria com a polícia militar e também com a secretaria de trânsito e de urbanismo a ideia que eles usam para justificar todas as parcerias é que vai trabalhar não só com proteção do patrimônio e do cidadão mas trabalhar também com mobilidade urbana com comércio ilegal e vários outros tipos de ameaças de riscos e tem uma participação ocasional da polícia civil da polícia federal e da BIM aí entra um pouco o porquê que eu tive uma oportunidade interessante para fazer a pesquisa que foi durante a minha entrada como eu fui os oficiais da guarda municipal usam farda da polícia militar também usam farda e o pessoal da secretaria de trânsito e da secretaria de urbanismo já são sempre os fixos os mesmos como eu fiquei muito tempo lá fiquei mais de três meses frequentando diariamente a sala de controle num certo ponto eles começaram a achar que eu era polícia civil porque eu ia lá paisano e tudo mais então isso também facilitou ter vários diálogos ali com o pessoal da operação e aí além dessas mais de 500 câmeras espalhadas para a cidade por uma questão de infraestrutura e logística essas câmeras não são monitoradas a partir de um ponto central da prefeitura elas são divididas em diversos centros de controle operacional responsáveis por certas áreas específicas da cidade e a minha pesquisa foi feita no centro no que é chamado CIMEC que é o centro principal mais antigo que controla o maior número de câmeras principalmente na região central da cidade aqui tem uma primeira questão interessante para a gente levantar sobre o caso de Curitiba apesar do discurso oficial e da mídia local também de que a presença das câmeras foi instalada que o sistema foi expandido para o combate à violência para o combate à criminalidade da mesma forma que o Emanuel apontou nos casos do aeroporto e tudo mais no caso de Curitiba quando eu mapeei a localização das câmeras e dos centros de controle a presença do uso dessas câmeras a disposição dessas câmeras no mapa da cidade dá para ver que a maioria das câmeras não vou dizer todas porque tem algumas exceções mas a maioria das câmeras está colocada em áreas já valorizadas da cidade então até vai um pouco contra o discurso de alguns uma parte da literatura que fala sobre a questão de instalação das câmeras para a gentrificação e revitalização no caso de Curitiba não, já era em áreas que já eram valorizadas e destinadas principalmente ao consumo com bastante circulação de bens de consumo áreas comerciais parques áreas turísticas parques da cidade principalmente pontos que atraíam circulação de bens de consumidores e de turistas e também são chamadas ruas da cidadania lá em Curitiba que são uma espécie de galeria de serviços públicos que tem alguns bairros da cidade então dá pra ver que essa essa distribuição das câmeras tem um objetivo também a quem elas protegem pouquíssimas câmeras estão instaladas em áreas já que são consideradas áreas perigosas da cidade ou áreas com altos índices de criminalidade eu não vou dizer que não são nenhuma porque tem uma parceria específica com o Pronace que obrigava a prefeitura a instalar numa certa região da cidade então não tinha muita escolha nesse caso então o sistema de vigilância curitibana ele vai agir não no sentido de combate à violência na prática mas no sentido de uma manutenção de uma certa ordem sócio-espacial já estabelecida garantindo a permanência dessas desigualdades dentro da cidade dessas desigualdades pela maria urbana interessante notar que durante as entrevistas durante a observação que eu realizei tantos gestores quanto os operadores do sistema sempre baseavam justificavam a presença das câmeras a escolha dos lugares e o porquê de expandir cada vez mais o sistema em três justificativas centrais em tripé de justificativas que era a primeira relação do que eles chamam de poder preventivo das câmeras de que a simples presença das câmeras nesses lugares iria inibir a ocorrência de crimes que seria capaz de prevenir que qualquer crime fosse cometido sob o escopo das câmeras no caso de Curitiba tem casos agora eu não vou lembrar até teria uma história interessante para contar de um assassinato que aconteceu embaixo da câmera mas agora eu não lembro os dados certinhos para contar mas dá para a gente falar que apesar disso essa ideia do poder preventivo das câmeras é uma meia-verdade na melhor das hipóteses que ela não trouxe isso observando os dados de taxa de criminalidade tudo na cidade de Curitiba antes e depois da instalação das câmeras fazendo comparação não trouxe nenhuma diminuição na taxa de criminalidade em termos gerais o que ela traz muitas vezes é uma migração desse crime das ruas que agora são vigiadas para a rua de trás onde não tem câmera então essa diminuição na taxa de criminalidade é uma meia-verdade no máximo a segunda justificativa que é a que os operadores das câmeras das salas de controle são os mais se sentem mais orgulhosos de falar sobre ela que eles são os protagonistas desse tipo de poder das câmeras é o que eles chamam de poder reativo que seria a capacidade através da observação das câmeras reagir em tempo real aos crimes que estavam acontecendo e fazer uma prisão em flagrante ali naquele momento paradoxalmente é que eles têm mais orgulho e é menos eficaz são raríssimos os casos que tanto de histórias deles contando do que aconteceu quanto que eu pude presenciar de que eles conseguiram fazer alguma coisa em tempo real através do uso das câmeras e por vários motivos não só por uma questão de limitação técnica que também é uma das questões mas também por uma questão de muitas vezes eles conseguiam ver o crime acontecendo em tempo real através das câmeras mas não tinha efetivo policial na rua para atender o chamado ou simplesmente eles realmente não viam o que estava acontecendo nas câmeras porque eram seis pessoas observando 47 câmeras em tempo real então às vezes o crime estava acontecendo em uma câmeras estavam prestando atenção em outra então não tinha muito como atender tudo isso e a terceira justificativa que é acho que é mais importante aqui para discussão que é da questão do viés probatório de utilizar a imagem da câmera como documento como prova para comprovar um crime para identificar o criminoso e tudo mais aqui também tem algumas limitações técnicas lá do caso Curitiba em relação tanto a qualidade da imagem de algumas câmeras que identificação do criminoso é bem complicada muitas câmeras quebradas muitas câmeras com defeitos e a capacidade de armazenamento desses dados também porque imagina são hoje são mais de 500 câmeras gerando imagens em qualidade alta 24 horas por dia 7 dias por semana para onde vão esses dados qual o tamanho de servidor que precisa para armazenar tudo isso então é isso era também um problema ali mas eu não vou focar muito nisso eu vou focar mais porque eu quero ressaltar a relação disso com a questão da segregação sócio-espacial que acontece na cidade quando a gente instala as câmeras de segurança seguindo esse padrão que eu apontei de áreas voltadas para interesse econômico turístico da cidade ou de proteção mais ao patrimônio que de proteção ao cidadão segue-se uma lógica de proteção das fronteiras a gente cria zonas seguras na cidade capazes de afastar não só o crime mas também afastar minorias desviantes indesejáveis consumidores falhos dessas áreas e nesse caso a vigilância então vai reforçar certas desigualdades e vai inclusive criar outras dificultando para esses grupos o acesso à própria cidade acesso às regiões centrais acesso a áreas turísticas de lazer e tudo mais para esses grupos e esses grupos que já são marginalizados seja por causa de capital falta de capital social econômico ou cultural acabam sendo que vão sofrer mais controle mais estigmatização através desse exercício da vigilância sendo constantemente abordados pela polícia quando eles entram nas áreas vigiadas constantemente observados com mais atenção pelos operadores o olhar dos operadores não é lançado de forma homogênea sobre todos aqueles que estão circulando pelo espaço ele é lançado sobre grupos específicos e constantemente abordados sobre a justificativa de uma categoria que aparecia bastante lá na época perguntavam como vocês justificam para acionar uma abordagem para fazer com que a polícia aborde aquela pessoa a grande justificativa central era a categoria que eles colocavam atitude suspeita isso valia basicamente para tudo era o grande coringa era tipo 80% das abordagens feitas pelas câmeras eram sobre essa categoria de atitude suspeita então aqui a gente deve lembrar então que no limite as câmeras não fazem mais que gerar imagens brutas e basicamente até certa medida neutras de significado esse significado dado as imagens vai vir através da filtragem que elas são submetidas e essa filtragem vem a partir do olhar dos operadores das câmeras esse olhar como eu falei ele não é lançado de uma forma homogênea sobre todo mundo ele é lançado sobre grupos específicos sobre categorias específicas grupos contra os quais muitas vezes esses operadores já tem uma certa percepção negativa em relação a sua presença naquele espaço então o que que acontece isso reflete um sistema que vai ter uma super representação também de grupos de jovens da periferia de jovens negros das travestis dos moradores de ruas são geralmente o pessoal que é mais frequentemente abordado através dos operadores das câmeras agora indo um pouco além da presença das câmeras e trazendo a discussão de como isso se relaciona com a questão do reconhecimento facial que é outra chave do painel aqui de hoje as tecnologias de reconhecimento facial teoricamente seriam capazes de eliminar essa questão da subjetividade do operador já que elas funcionariam a partir de um algoritmo objetivo construído tecnicamente cientificamente para funcionar e as tecnologias de reconhecimento facial a gente tem que lembrar que elas são desenvolvidas e comercializadas por empresas privadas como uma conveniência desde uma ferramenta para desbloquear o celular até acessar uma conta bancária são basicamente esses mesmos softwares que estão à disposição do Estado do sistema de segurança pública do sistema de justiça e elas tem claramente laços claros laços diretos com a questão da vigilância do controle o que acontece quando a gente coloca esse algoritmo tira o seu operador realmente a gente consegue uma abordagem mais objetiva menos subjetiva tirar essa percepção negativa de certos grupos através do reconhecimento facial não exatamente porque quando a gente está falando em usar o machine learning ou o aprendizado de máquina os dados são gerados de uma forma enviesada como o Emmanuel já apontou muitas vezes o próprio banco de dados que é utilizado para até ir na máquina já é enviesado e usando um banco de dados enviesado a gente vai gerar um sistema enviesado que vai ter resultados enviesados recentemente teve uma pesquisa desenvolvida no MIT comparando os três principais tecnologias de reconhecimento facial disponíveis no mercado e a capacidade de a taxa de acerto e de erro dessas tecnologias o que aconteceu uma margem muito grande de erro em questões relacionadas a gênero e raça e etnia quando a gente está falando de reconhecimento facial de homens brancos as taxas de erro do sistema eram de 0,8% praticamente quase certo o reconhecimento facial quando a gente trazia para questões mulheres negras principalmente os sistemas variavam a taxa de erro entre 20 e 34% de taxa de erro e quando a gente levava para analisar pessoas negras de pele mais escura mais retintas essa taxa de erro para atribuir gênero nem é para o reconhecimento facial para identificar a pessoa individualmente mas para atribuir gênero para uma pessoa negra de pele mais escura a taxa de erro era de 46,8% lembrando que uma taxa de erro de 46,8% num sistema que tinha duas opções é basicamente distribuir gênero aleatoriamente então no contexto da segurança pública o que isso significa ou do sistema de justiça criminal significa que a chance de uma pessoa negra receber um falso positivo ou mesmo um falso negativo quando se está usando uma tecnologia desse tipo de reconhecimento facial são muito maiores do que de um homem branco por exemplo então para eu concluir aqui o meu tempo a maior preocupação tanto de pesquisadores quanto ativistas nesse tempo é em relação a essas questões os possíveis abusos possíveis erros de procedimento de justiça que essas tecnologias podem trazer e como que essas tecnologias podem ser utilizadas para outros fins como para coibir manifestações para identificar dissidentes imigrantes ilegais ou não abrindo portas para eventuais casos de violações de direitos humanos a partir dessas tecnologias é claro que essas particularidades aqui não tiram do jogo não tiram do contexto as possibilidades também que o machine learning o potencial que o software de reconhecimento facial tem desde que aplicados de uma forma mais ética digamos assim mas são questões preocupantes de qualquer forma quando a gente pensa nas suas possíveis consequências usando sistemas atuais da forma como eles estão sendo utilizados no sistema de justiça criminal não as questões técnicas e sociais que estão aqui envolvidas são separadas mas são interdependentes os viéses técnicos por exemplo os bancos de dados podem ser resolvidos por soluções técnicas mas mesmo que a gente tenha um sistema de reconhecimento facial totalmente funcional se esse sistema for tendencioso ele requer soluções que são culturalmente muito mais complexas não apenas técnicas basta lembrar que um desses sistemas desses três sistemas testados pelo MIT é o sistema desenvolvido pela Microsoft a Microsoft é a mesma que desenvolveu aquele caso da inteligência artificial TNU não sei se vocês lembram que depois de um dia exposta ao Twitter ela virou racista e machista então temos que ter esses limites em perspectiva a gente precisa estar abertos e abertos a possibilidade de que as tecnologias de vigilância mais avançadas não necessariamente serão as melhores em termos de garantias democráticas de garantias de direitos civis obrigado muito rapidamente eu passo a palavra para a professora Flávia Rao advogada criminalista professora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo diretora fundadora do Innocence Project Brasil Boa tarde eu Nathalie agradeço o convite Denis agradeço ao Interlive a oportunidade de estar aqui especialmente a honra de estar dividindo essa mesa com o Cisa Emanuel e Diego é um prazer eu como você Emanuel tenho também um viés ideológico claro vou falar aqui como advogada e muito do olhar que eu estou também aprendendo a ter nessa atuação no Innocence Project Brasil evidentemente não tenho colaborações tecnológicas para fazer sobre o tema aprendi muito acho extremamente interessante a sua fala e tentei olhar para essa questão do ponto de vista pragmático de efetivamente do uso que essas novas tecnologias podem ter como meios de prova no processo penal quando eu me preparava eu fiquei muito impressionada realmente com essa rede com essa malha de câmeras que existem e eu me lembrei daquele livro do George Orwell 1984 que o grande irmão está de olho acho que a gente já passou dessa fase porque nós temos os grandes pequenos e todos os olhos voltados para a gente na atual realidade em que me parece e isso talvez para as gerações um pouquinho mais velhas seja ainda mais claro que privacidade não é um valor da atualidade então acho que a relação que se tinha no passado com esse conceito de privacidade e intimidade passou por uma revolução e hoje pensar em privacidade quando você ao chamar um Uber você sabe que aquela pessoa já tem os seus dados e vai te avaliar e que no momento em que você entra num determinado espaço público o seu rosto está sendo transformado em algoritmos e que você recebe um número e que você é inserido num grupo pelo tipo de acesso que você faz numa rede social traz essa realidade com muita clareza privacidade não é um valor só que quando se está a falar em investigação criminal em processo criminal em que a pessoa como sempre disse o grande professor Sérgio Pitombo sofre a investigação a pessoa sofre o processo penal essa questão de privacidade tem que voltar a ser vista então pra mim a grande tônica da fala hoje é a gente tentar entender como é que se utilizam essas novas técnicas lembrando da premissa de que a privacidade a intimidade e os direitos individuais tem que ser respeitados nessa atuação e nesse proceder de investigação das autoridades públicas eu somo a essa premissa uma reflexão que me parece muito clara de que também estamos passando por uma revolução na metodologia de investigação criminal aqui no Brasil a gente tem visto a inserção de novas formas de investigação eu vi que no painel anterior se mencionou a lei das organizações criminosas e os métodos ocultos de investigação foram introduzidos e que certamente trazem uma eficiência para a investigação que a investigação criminal precisa mas foram introduzidos sem o cuidado de junto a eles vir uma regulamentação que permita essa compatibilização entre a investigação a eficiência que se pressiona e se espera da polícia na sua atuação profissional com respeito de fato a esses direitos que são absolutamente inseparáveis de alguém que está sofrendo o processo criminal ou a investigação então quando eu parei para pensar sobre a questão das câmeras eu fiquei muito surpresa que eu descobri que tem aqui um não sei se vocês sabem tem um programa da prefeitura de São Paulo que chama São Paulo Câmeras detecta eu falei nossa é quase um minority report porque a gente são 10 mil câmeras que serão agregadas com as câmeras das casas dos particulares e que a ideia é a prevenção de crimes e realmente é uma coisa muito impressionante como essa é uma realidade posta é uma realidade posta ela pode ter uma utilidade inquestionável numa série de setores mas a gente precisa lidar com ela na questão das investigações e do processo crime E aí Emmanuel você trouxe um exemplo e eu tenho alguns outros no mesmo sentido de qual é a questão tem uma pesquisa que foi feita por duas sociedades se vissem fins lucrativos uma da Inglaterra e uma dos Estados Unidos de como é que essa questão das câmeras está sendo vista como meio de prova aqui no Brasil A conclusão inicial da pesquisa feita é que do ponto de vista doutrinário não se pensa sobre esse tema é uma análise muitas das vezes superficial sobre os impactos do uso das câmeras de segurança como meio de prova A segunda conclusão é que do ponto de vista legislativo não há regulamentação Então o legislativo nem mesmo na reforma do Código de Processo Penal segundo eu sei havia qualquer previsão para se tratar dessa questão para que isso fosse inserido de uma forma coordenada e lógica com esse sistema constitucional processual penal que a gente tem aqui E aí do ponto de vista do Poder Judiciário como é que fica essa análise das câmeras de segurança E aí assim mais uma vez a resposta é uma análise simplista Por quê? Porque muitas das decisões que se utilizam se baseiam em eventuais imagens captadas por câmeras de segurança se limitam a referir a existência dessa câmera como um elemento de prova sem nenhum questionamento que traga por exemplo a experiência que você acabou de nos relatar ou que faça um questionamento ou uma análise ou uma interpretação da qualidade da imagem que foi adquirida ou de como aquela imagem chegou aos altos Quem tem o poder de manter aquela imagem? É o particular que o dono do Botiquim teve a boa vontade de ceder para a Defensoria Pública aquela imagem é assim que a gente vai lidar com essa prova que passa a ser absolutamente relevante em muitos casos da justiça criminal então assim há um vazio também do ponto de vista da apreciação do poder judiciário sobre esse meio de prova aí eu trago aqui dois exemplos de situações com as quais nós tivemos que lidar em casos do Innocence Project Brasil um caso de um rapaz que felizmente acabou de ser inocentado em Fortaleza em que havia imagens de câmeras de segurança a acusação era de um homem que montado numa moto vermelha atacava mulheres nas ruas da cidade e muito embora houvesse uma imagem na câmera de segurança durante a ação penal isso foi levado aos altos a decisão judicial foi um pouco naquela linha de dizer há outras provas a palavra da vítima ao reconhecimento da vítima dizendo que foi ele e houve a desqualificação da imagem como meio de prova e aí na ação de revisão criminal a gente conseguiu obter de novo aquela imagem porque na verdade eram várias vítimas então a gente conseguiu obter especificamente uma fotografia de um vídeo da rua na qual a vítima que mantinha o reconhecimento tinha sido atacada submetemos a uma análise pericial na qual se comprovou que a pessoa que estava sentada na moto era uma pessoa de 1,85m enquanto aquele rapaz que fora condenado tinha 1,59m né e com base nesta prova pericial e outras provas novas que a gente conseguiu juntar ele acabou inocentado mas não sem que houvesse um questionamento pelo fato de que aquela prova a foto conseguida na câmera de segurança tinha sido apresentada por quem pela defesa e alguns dos embargadores questionavam a gente pode avaliar ou dar valor para uma prova que foi produzida exclusivamente pela defesa e foi produzida exclusivamente pela defesa apesar de o vídeo estar na posse da mãe da vítima que se recusava a ceder o vídeo né mas as policiais que investigaram o caso tinham conseguido tirar uma foto que foi a foto avaliada e a pergunta é e esses direitos em conflito esse direito dessa mãe dessa vítima de posse né do vídeo do homem que tinha atacado a sua filha e o direito do acusado né em demonstrar não era eu eu não estava lá né aonde isso está tratado quem está olhando para isso né é incrível né mas na pesquisa que eu fiz para vir trazer esse assunto para vocês há uma série de decisões judiciais como eu disse a grande maioria delas trazendo a câmera de segurança com uma frase câmeras de vídeo comprovam que era o acusado câmeras de vídeo demonstram a ocorrência do fato sem nenhuma análise né e nos poucos casos em que se discutiu o direito à prova o direito ao contraditório que é exatamente disso que eu estou falando aqui né há uma decisão que foi ao Supremo Tribunal Federal então a gente tem um juiz de primeiro grau e dois tribunais negando a parte no caso a defesa o direito de ter acesso a essa prova sob o argumento de que quem tem que ir atrás desse tipo de prova é a própria parte se a parte não conseguiu o que o poder judiciário pode fazer não é verdade do outro lado uma outra decisão que se dizia o seguinte a defesa não comprovou que os donos dos estabelecimentos recusaram a entregar aquelas imagens e se não comprovou eu vou negar o pedido porque a mim como juiz cabe fazer essa distinção né dos pedidos que são ou não pertinentes no meu modo de ver a solução daquele conflito então há e vou me referir ao professor Gerardo Prado como ele disse uma fortíssima insegurança jurídica em relação ao uso dessas tecnologias como meio de prova porque não se pode estar numa situação em que de fato a câmera ela pode ser essencial ou para a acusação ou para a defesa a questão não é essa não é disso que eu estou falando mas é de uma arbitrariedade no lidar com este meio de prova e uma falta de questionamento da legalidade de como essa prova foi obtida e da capacidade que ela tem de efetivamente traduzir o que aconteceu naquele momento nós acabamos de ouvir aqui uma experiência prática de como ela pode ser deturpadora muitas vezes a imagem então é imperioso no meu modo de ver que a gente traga essas reflexões para que do mesmo jeito que essas novas formas de investigação avancem e é fundamental que avancem que a tecnologia venha a serviço do direito e da justiça que a gente tenha uma legislação que acompanhe essas introduções para que acompanhe e faça valer esses valores constitucionais que são fundamentais no nosso estado democrático de direito eu acrescento a isso que tem um tema extremamente importante nos dias de hoje que é a questão de cadeia de custódia que se nas provas mais básicas a gente ainda está engatinhando em relação a isso o que dizer em relação a prova produzida por exemplo na questão de câmera de segurança em um dos casos por exemplo o julgador ele nega o pedido da defesa de que viesse aos autos a câmera porque ele afirma que tendo passado muito tempo era pouquíssimo provável que houvesse ainda o registro daquela imagem e acrescenta que como a alegação era de que a pessoa estava de capacete na moto um caso bastante parecido com o que eu relatei de Fortaleza que não daria para ver a cara dele então para que ter aquela imagem na verdade o julgador ele não pode no meu modo de ver ter este tipo de discrecionalidade na forma de apreciar a possibilidade dessa prova vir aos autos já em relação ao reconhecimento facial eu tenho preocupações ainda maiores e a sua fala só reforçou essa preocupação eu até vi uma notícia que o Innocence Project Northern California ele testou um dos sistemas de reconhecimento facial Diego que era da Amazon Recognition e eles pegaram um banco de dados de muitas pessoas que tinham sido de algumas pessoas que tinham sido condenadas por crime de roubo nos Estados Unidos e foram encontrados 28 matches com deputados americanos uma demonstração de que absolutamente não tinha nenhuma precisão naquela identificação mas o que eu me preocupo do ponto de vista do olhar o processo crime e de tentar entender a validade do meio de prova nessa questão do reconhecimento facial é que hoje a gente tem um sistema em que a questão de standard probatória é altamente questionada então em crimes sexuais o reconhecimento pela vítima basta em crimes de tráfico como diz a querida súmula 70 basta as palavras dos policiais a gente tem estados como a Bahia nos quais o flagrante acaba sendo a garantia do sistema criminal porque tem 90% dos acusados segundo eu vi numa pesquisa feita pelo Conectas 90% dos acusados foram presos em flagrante e é como se a investigação se satisfizesse a partir daí não é verdade então quando a gente imagina inserir no nosso sistema de justiça criminal esse elemento reconhecimento facial que vem com essa pecha de infalível pelo menos é o que estávamos dizendo não tem o subjetivismo do ser humano ele é uma técnica com algoritmos e etc e tal não é imagine a chance de uma prova dessa se transformar na nova queridinha das ações criminais na rainha das provas como era a confissão no passado não é verdade se o reconhecimento já tem um milhão de questionamentos o artigo 226 segundo o Superior Tribunal de Justiça é só uma recomendação não é uma obrigatoriedade na aplicação para os casos atuais imagine-se a gente sem refletir sobre todas essas questões técnicas sobre todo o cuidado que se tem que ter em relação ao uso dessa ferramenta como meio de prova começar a aceitar que o reconhecimento ele é inquestionável e ele deve ser introduzido e valorado discricionariamente pelo julgador quando feito dessa forma que nós acabamos de ouvir então acho que também aqui há que se ter um cuidado muito, muito claro é imperioso no meu modo de ver que se construam reflexões e que a gente tente inserir essas novidades de uma forma a não violentar direitos individuais que já estão sendo tão atacados no momento atual em que tem essa grita essa vontade muito grande por punição em que tem uma pressão por eficiência um utilitarismo que vem invadindo a forma como o processo penal está sendo aplicado aqui no nosso país uma legislação antiquada que é a nossa é fundamental que essas coisas sejam trazidas um pouco de coerência e lógica há uma advogada americana que falou que fez um estudo sobre essa questão do reconhecimento facial e que apontou ainda um outro perigo que é um perigo que para mim parece muito fácil de acontecer aqui que é a inversão do ânus da prova porque na medida em que a gente introduz esta técnica como uma técnica forte de indicação de reconhecimento caberá a quem demonstrar que ela é falha ou que ela não indica efetivamente que aquela pessoa sou eu a gente vai ter um perigoso retrocesso também neste aspecto então por todos esses motivos eram essas as considerações que eu queria fazer dizer que eu acho que as técnicas são fundamentais elas estão aí é uma realidade posta como eu já me referi temos que tratar de cuidá-la para que sejam utilizadas e que acrescentem justiça no caminho da realização e da aplicação do direito penal e processual penal muito obrigada eu passo agora finalmente a palavra ao doutor Alcides Peron doutor Alcides é pesquisador do grupo de análise de políticas e inovação de PCT Unicamp e pesquisador de pós-doutorado do departamento de sociologia da Universidade de São Paulo muito obrigado Nathalie bom dia boa tarde já para todo mundo gostaria de agradecer o pessoal do Internet Lab pelo convite o Denis a Nathalie fico muito feliz em poder dividir a mesa com os senhores eu fico muito honrado também não só bons participantes mas colegas de ideologia se vocês acham se estender ideologia eu estou no sétimo ciclo do inferno na situação de como vocês me considerarem ou me olharem no final das contas ideologias temos todos nós inclusive a tecnologia é um produto ideológico é um produto um resultado de uma série de informações históricas de uma série de codificações e como coloca Bruno Latour um dos antropólogos eu ia falar filósofo mas daí eu não entraria mais na Pepe Leste mas um grande antropólogo ele diz é a sociedade feita dura tecnologia é a cristalização da sociedade em sempre bom o lado ruim de falar por último eu vou falar um pouquinho mais perto aqui tá melhor gente? sim o lado ruim de falar por último é que eu vou repetir um pouco das coisas que os colegas falaram o lado bom é que eu vou repetir um pouco das coisas que os colegas falaram e isso traz uma certa segurança de que não estamos sozinhos e a nossa análise ela não está de forma alguma descolada da realidade é um movimento global é um movimento que a gente vem sentindo aqui no Brasil nessa proliferação de câmeras e sistemas de vigilância não apenas câmeras mas uma série de instrumentos que vão compor dispositivos sofisticados de vigilância que vão desde câmeras até aplicativos de celulares dados analíticos que são câmeras analíticas na verdade que vão recoletar dados também e tudo isso vai servir para compor um objeto de pesquisa que é o sistema Detecta aqui em São Paulo eu faço um jograr um pouco com o tema cidade sem muros mas para quem reconhece existe uma pesquisa seminal sobre a cidade de São Paulo sobre segregação em São Paulo que é a cidade de muros da professora Tereza Caldeira é um pouco uma identificação mais do que uma contraposição ao trabalho dela é uma certa homenagem mas trazendo alguma atualização para certas discussões e não ao trabalho o trabalho é inaturizável mas a pesquisa dela é muito interessante e eu vou pegar um pouquinho disso também do pesquisador James Houston que depois de um tempo eu descobri que era esposo dela então eu estou em família de certa forma bom o meu objeto é o sistema Detecta nessa pesquisa do meu pós-doutorado ocorre que ocorre que quando eu iniciei essa pesquisa em 2017 isso veio um pouco de uma influência para quem é de São Paulo da campanha eleitoral para o governo do estado em 2014 que vocês devem ter visto quem é da cidade acompanhado um pouco a guerrinha entre o Padilha e o Alckmin no que diz respeito a sistemas sofisticados de vigilância e tecnologia enquanto o Padilha puxava a sardinha para o Fred Paul o Geraldo Alckmin então depois eleito governador puxava a sardinha para o Domain Awareness System que veio a ser o pai do sistema Detecta então ao tentar compreender o Detecta ao tentar compreender um pouco a tradução do sistema Domain Awareness System para uma realidade como de São Paulo geralmente conhecida pela arbitrariedade das forças policiais a arbitrariedade de certos setores no âmbito jurídico eu queria tentar entender como é que esse sistema traria uma espécie de capacidade de sofisticar a ação policial melhorar a ação policial ou pelo menos reprogramar a ação policial rapidamente eu quebrei a cara mas depois eu fui reformulando um pouco a pesquisa o que a gente percebe logo de cara lá em 2014 quando o sistema Detecta ele é apresentado na propaganda ele é apresentado como um sistema de policiamento preditivo então você tinha situações bastante análogas a que vocês apresentaram aqui hoje é apresentado uma trilha bastante próxima de filmes de ação seguindo essa trilha você tem uma imagem de um motoqueiro que para na frente de um estabelecimento desce com o capacete e rapidamente a câmera detecta ele e diz atitude suspeita isso dispara um alarme no cupom e que os policiais rapidamente vão agir para solucionar esse problema se antevendo ao crime essa ideia de policiamento preditivo ela rapidamente vem abaixo depois de eu acho que mais ou menos em 2016 tem um relatório do Tribunal de Contas do Estado que revela que o sistema Detecta nunca chegou a incorporar nenhum sistema de policiamento preditivo é tudo baseado nos feelings que o colega Diego colocou aqui pois bem rapidamente eu percebi que o sistema Detecta ele era filho do sistema Domain Awareness System em Nova York então cabia fazer uma introdução compreender um pouquinho sobre o que era esse sistema Domain Awareness System em Nova York como que ele se compunha e qual era o caldo de cultura em que ele estava inserido qual que era o contexto político econômico da reprogramação das atividades policiais de Nova York basicamente dos Estados Unidos então faço duas ressalvas a primeira não necessariamente essas tecnologias vão se desenvolver exclusivamente para a ação policial na verdade elas derivam de tecnologias militares de um período conhecido como revolução nos assuntos militares na década de 80 para a década de 90 nos Estados Unidos ali nesse momento você tentava os Estados Unidos tentavam desenvolver uma série de conceitos operacionais tecnologias instrumentos que permitissem se antever a ação de eventuais terroristas ou no campo de batalha para constituir tecnologias como drones e outras armas inteligentes essa tecnologia como coloca o sociólogo Stephen Graham ela rapidamente começa a transbordar para o setor policial e fundamentalmente isso dá depois de uma pesquisa uma série de pesquisas por conta da reprodução de um conceito que o David Garland coloca como sendo uma cultura do controle que facilmente se espalha pelos Estados Unidos durante a década de 90 uma nova forma de organizar a atividade policial tornando ela mais antecipativa uma espécie de criminologia ambiental na qual não necessariamente eu vou investigar crimes mas tentar entender padrões de dispersão de segregação de precariedade de pessoas tentando identificar formas de circulação para que eu pudesse me antecipar aos crimes esse caldo de cultura todo ele vai conseguir de certa forma estar cristalizado e como eu disse inscrito numa tecnologia principalmente após o 11 de setembro com os atentados terroristas que acontecem nos Estados Unidos se torna muito mais fácil você as forças policiais começarem a gremiar tecnologias que tem um certo componente de exceção e isso começa a ser discutido dentro das forças policiais nova iorquinas mas com grande auxílio de empresas privadas nesse caso a Microsoft outras empresas como o Genetec começam a participar de um dispositivo de vigilância para a construção de um dispositivo de vigilância sofisticado na cidade de Nova York esse é o Domain Awareness System serviria tanto para se antecipar em relação a atentados terroristas como também como o próprio prefeito na época Michael Bloomberg colocava também teria o seu transportamento para a prevenção criminal é curioso que tudo isso está embebido num termo num conceito operacional que surge no meio militar também nos anos 90 que é a ideia de consciência situacional a ideia de consciência situacional nada mais é do que uma capacidade de vigilância ampla e restrita permanente que possibilitaria ações antecipadas das forças policiais ou pelo menos respostas rápidas então cabia se eu quisesse entender o sistema Detecta eu tinha que tentar entender a trajetória desse conceito aí eu fui entrevistando uma penca de enfim gestores privados gestores públicos autoridades policiais fui a muita feira de negócio negócio não como é que chama feiras de armamentos e tecnologia que tem em São Paulo frequentemente tentando entender como que se dava o uso inclusive desse conceito e aplicação dessas tecnologias basicamente todo mundo todo mundo que eu entrevistei tinha esse conceito na ponta da língua nenhum fazia mais remota ideia de como defini-lo e isso é mais interessante ainda mas numa das conversas que eu tive com um dos gestores da Microsoft também um sujeito que faz bastante uso de portas giratórias também é ex-policial militar mas depois também trabalhou no meio informacional privado enfim essas figuras estão permeando esse campo e vão ajudar a compreender a permeabilidade das instituições policiais por conta desses sistemas que são adotados ele me disse eu falava perguntava pra ele mas você tem vocês quando desenvolveram o sistema Detecta tinham por intenção constituir um novo mercado uma nova forma de organizar as forças policiais mais aderentes a novas tecnologias e próximas a novas empresas ele falou sim essa é a ideia construir um manual ao mesmo tempo que exportar tecnologia constituir um manual de boas práticas que estaria presente nos países centrais para os países em desenvolvimento isso tudo também dá um match com as teorias do Stephen Grana a ideia da revolução dos assuntos militares era pra domar um pouco essa arbitrariedade das cidades do sul global essa tropicalidade que nós temos que precisava ser domada com essas tecnologias que ele usa o termo tecnofílicas soluções tecnofílicas que seriam capazes de nos domar e isso é uma coisa que começa a estar presente essa capacidade de domar e essa capacidade de constituição da consciência situacional somente seria possível com uma ativação dos humanos de nós humanos uma ativação dos cidadãos uma ativação das infraestruturas que nós carregamos em nosso bolso como sendo fundamentais para construir essa infraestrutura de vigilância permanente não só pelas câmeras mas através de sistemas e aplicativos que nós cidadãos teríamos no nosso bolso que seriam celulares e aplicativos e as nossas residências como você bem lembrou como elos fundamentais nessa infraestrutura de vigilância rapidamente a polícia de São Paulo percebeu que por si só ela não conseguiria levar adiante isso e ela dependaria de ajuda do setor privado e dos setores interessados numa vigilância mais sofisticada dos seus territórios o que eu apresento aqui aqui é um pouco da Public Safety National Security uma publicação da Microsoft que deixa muito claro Engage the citizens YouProtect não há segurança sem o engajamento dos civis mais abaixo o programa CityWise da Genetec que está bastante ativo na Vila Madalena aqui em São Paulo que tem por objetivo engajar os cidadãos no vigilantismo permanente do seu território seja adotando as câmeras de segurança fixas em seus territórios ou deliberando quase que ativamente sobre a segurança no entorno sobre as imagens que coletam e que o fazem através dos celulares e de outros aplicativos que eram cedidos para eles isso seria a base da consciência situacional sendo em desenvolvimento aqui o que eu percebi quando eu falo do sistema Detecta eu não estou falando simplesmente do sistema desenvolvido pela em parceria com o Microsoft e a Polícia Militar do Estado de São Paulo nem de perto o Detecta é o Detecta em si o Detecta ele é muito mais do que isso ele incorpora uma série de iniciativas em âmbito municipal como por exemplo o City Câmeras aqui mencionado do município outros dispositivos aliás outros instrumentos como Vizinhança Solidária que é um programa de policiamento comunitário em alguns bairros tentando trazer a população mais próxima da polícia e vice-versa produzindo uma espécie de vigilância on demand e uma forma de segurança também on demand a gente tem iniciativas como São Paulo mais segura que é um sistema de aplicativos que eu acho que é uma coisa que eu estou investigando agora mas eu acho que foi comprado por uma empresa que se chama CITS eu tenho que investigar isso adequadamente então não vou afirmar categoricamente isso mas é o CP mais seguro que eu vou apresentar aqui e sistemas como Vigilância Solidária empresas como Segue de Boa e todas atuando em conduir com a Saap uma das localidades da Saap Sociedade de Amigos de Alto de Pinheiros a Savima Sociedade de Amigos da Vila Magdalena tem muito amigo nesse negócio bastante amistoso mas enfim não tem uns amigos o que que acaba acontecendo é que isso tudo conforme um dispositivo de ao meu ver um dispositivo de insegurança que o objetivo é não apenas responder a resolução do crime e a criminalidade em certas regiões mas sim atender determinados interesses para manutenção de indesejados fora de determinados espaços isso tudo se percebe isso é um levantamento prévio que eu tenho feito com os colegas do Núcleo de Estudos da Violência sobre a criminalidade em São Paulo antes e depois do DETECTA DETECTA assumida em 2014 o que a gente verifica na verdade aqui é uma série de crimes que foram selecionados roubos, furtos latrocínio, estupro homicídios em diversas localidades pode estar um pouco difícil de enxergar a massa maior aí é a Sé eu peguei em um dos bairros uma das regiões famosas inclusive principalmente por conta da DP que está ali próxima na região da Luz na região conhecida por uma intensa disputa entre moradores em situação de rua e uma grande especulação imobiliária e por outro lado bairros considerados nobres em São Paulo como Pinheiros Morumbi Jardins Perdizes que são bairros que eu sei que assumiram a iniciativa do sistema DETECTA câmeras do sistema DETECTA e outras formas de dispositivos capazes de agir sobre isso o que a gente verifica é que se o crime não se manteve ele cresceu em algumas dessas áreas mesmo a posteriori do sistema DETECTA ele acaba crescendo mesmo nessas regiões então isso já mostra que não há tanta essa identidade entre haver a câmera não haver mais crime isso aí é uma balela e aliás isso já foi refutado há anos isso aí a gente ouve mas a gente finge que tá ok beleza aí logo depois eu comecei a perceber que esses sistemas eles estavam apontados para outras pessoas outros grupos numa visita à Secretaria de Segurança Urbana o que me foi apresentado sempre é apresentado em todo lugar que eu vou alguém dar um jeito de abrir uma câmera na região da luz eu não sei porquê mas na verdade a gente sabe um pouco a tentativa de você mostrar como você consegue governar essas zonas ingovernáveis como que você consegue ter uma ação quase que em tempo real desses espaços rapidamente um gestor me apresentou essa região e falou olha como eu vou retirar ali uma determinada barraca uma determinada pessoa é fácil eu ter uma ação direta sobre aquela localidade e essas câmeras estão sendo empregadas principalmente em contextos de grandes aglomerações grandes movimentos aqui no Brasil elas ganharam bastante popularidade por conta dos grandes eventos que diga-se de passagem é o grande lubrificador desses sistemas em todo o mundo na Grécia foi assim em outros espaços foi assim e um outro grande lubrificador para isso é o discurso de cidades inteligentes e cidades safe cities isso também tem muita ideologia na verdade isso é um grande construto ideológico que permite essa ideia de integração permanente e nos torna suscetíveis a adotar sistemas mais fáceis de integração e doação de dados como uma forma de garantir o que se chama hoje de segurança que na verdade é qualidade de vida ninguém fala mais da sua integridade em qualquer um dos eventos mas sim da ideia de qualidade de vida promovê-la acaba sendo sustentável de uma forma de governar a segurança de maneira mais eficaz eu vou caminhar para as minhas conclusões mas aqui é um print screen do sistema São Paulo mais segura no sistema São Paulo mais segura que é nomeado como o Waze da segurança o cidadão ele tem a possibilidade de tentar nomear determinadas ilegalidades curiosamente são as ilegalidades que são as não aceitas por determinados setores da sociedade não há por exemplo um botão aqui de crime de colarinho branco poderia deixar a Faria Lima bastante como um porrão vermelho mas o que há são pequenos ilegalismos como janelas quebradas curiosamente é o primeiro ícone lixo no chão roubos furtos e você pode tirar fotos das pessoas e das ilegalidades e subi-las vira uma coisa como quase uma caixa de comentários do G1 você tem tal pessoa cometendo tal ato aqui na USP olha a gente fumando maconha na USP suspeito categorias completamente abstratas uma figura de um suspeito quem descreve isso qualquer pessoa até um determinado momento eu achei que isso ia ficar só na caixa de comentário e tudo mais mas depois de uma certa etnografia numa feira eu descobri que isso é também um dos elementos que acaba sustentando a atividade policial a reorganização da atividade policial essa mancha vermelha que a gente vê é sobre mais ou menos ali na região da luz um pouco sobre Higienópolis que é a mancha de calor gerada pelas denúncias feitas pelo CSP mais segura e pergunta para um dos gestores olha vocês vocês levam isso a sério como é que vocês não isso está na nossa pauta isso ajuda a reorganizar a atividade policial nessa localidade isso acaba constituindo um dos elementos da minha análise que é a formação desses bolsões de segurança esses perímetros de segurança acabam tendo um método de governo bastante particular e ele é caracterizado pela constante intercâmbio entre empresas privadas de monitoramento cidadãos usuários de aplicativos e forças policiais o Vizinhança Solidária ajuda bastante isso mas o que acaba acontecendo esse print screen ele é de um programa capitaneado pela BES Associação Brasileira de Empresas de Segurança Eletrônica na qual se forma um perímetro de segurança que vai do hospital das clínicas para quem conhece aqui em São Paulo do HC até o Eldorado e ambas instituições tem uma capacidade de governo sobre esse imenso perímetro que está se constituindo isso significa não a muragem não são condomínios fechados que estão se constituindo mas verdadeiras cidades sem muros nas quais o que interessa é a modulação do comportamento das pessoas nesses espaços não interessa para mim não interessa pelo menos para aqueles gestores ou para as pessoas a quem cabe esse governo inibir a circulação das pessoas mas modulá-las impedir que certas circulações aconteçam certas formas de movimentação aconteçam e esses perímetros eles estão se espalhando nas cidades e uma das partes da pesquisa nossa é tentar identificar de que forma eles estão produzindo esse efeito barata que quando se fecha se reduz a criminalidade mas se expulsa para outros bairros e outros espaços o problema é que nem sempre eles são itinerantes esses perímetros eles são móveis eles são temporais também se tem uma série de empresas que por exemplo vão gerir a vigilância no carnaval da Vila Madalena e ali se constitui um perímetro temporal na qual eu não digo que regras de exceção são colocadas ali mas você tem regras completamente difusas para coleta de dados para identificação de suspeitos de figuras de padrões de comportamento as quais estão unindo essas empresas de acordo com um dos gestores está tendo um intercâmbio uma venda de dados analíticos sobre comportamento de pessoas para determinados outros setores isso parece que tem ocorrido com frequência isso aqui é um dos exemplos dos perímetros um dos perímetros que eu verifiquei e que eu tive a oportunidade de participar do monitoramento foi na USP claramente quando a gente tem essa incompletude do sistema aliás a gente finge que acredita no automatismo automatismo é também uma construção o que acaba acontecendo o que completa esse suposto automatismo é o olhar segregatório do sujeito que o opera em grande medida por mais que as câmeras pairassem para vários dos lados elas sempre acabavam sempre aqueles que não se adequam ao perfil de estudante da USP sempre curiosamente é o perfil aqui nessa imagem abaixo o perfil do menor negro que justamente é o perfil que é mais assassinado no Brasil ali em cima para poder contar um caso já que todo mundo contou um caso é um caso bastante interessante já ao final da minha pesquisa nessa mesma localidade tomando um café com um dos gestores um sujeito muito consciente da atividade que ele faz fui chamado a professora corre aqui que tem uma coisa acontecendo olha vamos lá eu cheguei tinha esse sujeito que vinha caminhando acho que pela ECA quem conhece a USP sabe que as proporções paulistanas que tem os grandes quarteirões os grandes espaços da USP lá no Butantan esse sujeito vinha caminhando e eles já vinham e falavam vai pular ele vai fazer alguma coisa o preditivo está muito mais presente no sujeito do que na tecnologia ele completa na realidade esse dispositivo preditivo isso é algo interessante não é uma falha é uma completude muito interessante para a manutenção de determinados interesses ele vai fazer alguma coisa e dito e feito o sujeito pulou o muro da ECA rapidamente as forças policiais foram por ali e tal e se constatou que na verdade ele era um jardineiro ali trabalhava ali que ele encontrava nesse desvio uma forma muito mais rápida de chegar até o trabalho esses falsos positivos na verdade que vão constituir essa malha de análise eles apontam para esse fato não necessariamente está combatendo o crime com o uso dessas câmeras mas assegurando que haja uma modulação do comportamento dentro desses espaços garantindo que alguns padrões de comportamento sejam tidos como cerceáveis moduláveis e outros sejam incentivados isso está se pipocando para várias áreas seja zonas degradadas tidas como degradadas em São Paulo mas talvez favorecendo bastante especulação imobiliária em outros casos servindo para manter os interesses enfim tornando mais porosas as instituições policiais aos interesses privados e particulares em determinados bairros o resto a gente conversa depois porque eu já extrapolei meio tempo muito obrigado agradeço muitíssimo a sua exposição a exposição de todos e todas os panelistas eu convido então vocês a apresentarem questões nós estamos com pouco tempo então eu acho que também uma rodada de questões com quatro intervenções por favor vocês podem se aproximar da mesa boa tarde eu já queria na sua advogada eu tenho uma pergunta para os quatro da mesa mas em duplas então para o Cid e para o Diego seria o seguinte qual o nível de transparência que hoje existe em termos de dados públicos mesmo sobre os protocolos de operação da polícia em São Paulo em Curitiba quanto ao que eles consideram ser uma atitude suspeita desses sistemas e também a política interna deles de tratamento de dados pessoais e de segurança da informação e para os advogados a palestra de ontem da professora Caterine ela colocou e também as falas e os casos que vocês trouxeram elas colocam o incômodo de que às vezes essas tecnologias de vigilância elas servem sim para preservar e para garantir que uma pessoa inocente não seja condenada injustamente diante disso eu queria perguntar ainda para vocês olhando na prática vale a pena a gente continuar investindo nisso ou permitindo que isso aconteça justamente para que nesses casos as pessoas isso não aconteça uma injustiça? Obrigada Então eu vou recolher para mim as outras questões Max? É, todas as Max Boa tarde meu nome é Eduardo eu sou bibliotecário e cientista de dados e também formado aqui nas arcadas em 95 queria parabenizar a mesa pelas exposições eu queria fazer uma colocação sobre o City Cameras aqui de São Paulo se vocês entrarem e darem um google aí vocês vão ver que os requisitos para qualquer particular um condomínio um bar aderir ao sistema é tecnológico você tem uma câmera com uma determinada resolução mínima e também transmissão de frames conforme está lá mínimo requisito tecnológico e qualquer um pode entrar então imaginando que eles atinjam essa meta de 10 mil câmeras funcionando nós vamos ter um sistema que é extremamente vulnerável em termos de hackeamento porque por mais potentes que sejam os firewalls hoje a gente sabe que quanto essa tecnologia de proteção de sistemas à medida que ela evolui os hackers também evoluem rapidamente não existe praticamente sistema totalmente seguro principalmente com uma grande quantidade de pontos de acesso e aí eu queria colocar para a mesa enfim alguém que puder comentar esse outro complicador que é você ter provas obtidas por meio de hackeamento de sistemas de captação de imagens e mais uma coisinha também que é interessante no site de câmeras é que quem controla está controlando esse sistema que está em funcionamento é a guarda civil metropolitana cuja competência é cuidada da propriedade da prefeitura dos parques públicos e no preâmbulo lá diz claramente que o site de câmeras é destinado para a segurança e bem-estar da população então lá diz que a guarda civil metropolitana vai trabalhar conjuntamente com a polícia civil com a polícia militar mas é um sistema da guarda civil eu achei também isso interessante em termos de competência com quem está cuidando de um sistema tão amplo de vigilância obrigado bom dia meu nome é Marcelo também sou advogado finalista e minha pergunta vai mais objetivamente para a doutora Flávia doutora Emanuel vocês comentaram bastante sobre esses mantras que existem na justiça criminal que a palavra do policial tem uma força tem uma presunção quase que juristanto e também a doutora Flávia comentou muito do juiz indeferir a prova não quero essa prova vou indeferir a prova da câmera porque estava de capacete não posso saber não ia ajudar nada e tudo mais gostaria de saber de vocês na prática como nós advogados podemos driblar um pouco esses mantras se tem algum conselho algum caso que marcaram vocês que podem nos ajudar na prática na atuação criminal a sair um pouco disso dizer não calma aí Juiz essa prova é importante por causa disso ou alguma fundamentação jurídica que nos ajude dessa forma obrigado eu queria aproveitar aqui os privilégios de ter o microfone à disposição para dirigir também algumas questões a vocês a primeira delas acho que talvez auxílio e Diego possam responder diz respeito ao fato de que considerando que essas câmaras que esses circuitos vêm sendo mobilizados nesse processo de criminalização secundária ou seja eles estão ali sendo mobilizados para selecionar os alvos da justiça criminal gostaria de saber se há previsão de instâncias de controle externo em Curitiba em São Paulo ou em outras experiências se há a preocupação nesses espaços ou se isso não ocorre a administração pública e a Flávia e a Emanuel gostaria de saber o que é que há de novo e o que é que há de arcaico nesses casos que vocês apresentam porque por um lado tem essas novas tecnologias e por outro tem vieses ou traços que há muito foram imputados a justiça criminal no Brasil essa dificuldade de produzir prova essa disparidade de armas então é um pouco são esses os pontos que se possível seria interessante interessar também eu acho que a gente pode repetir a ordem de intervenções então está difícil vale a pena vigilância por imagens eu acho que é uma realidade eu acho que a gente não tem do que fugir eu acho que vale a pena na sociedade desigual que a gente tem pegar os parques e recursos públicos e tentar uma política de emancipação das populações vulneráveis para tentar diminuir essa desigualdade que massacra esse espaço no qual a gente vive eu não sei se é eu tendo a achar que a estratégia do medo a política do medo que vai se reproduzir nesses instrumentos de vigilância ela é mais um instrumento de opressão e mais um instrumento de desigualdade utilizado por quem domina o poder desculpa se eu não respondi mas eu acho que é mais ou menos por aí o senhor colocou uma questão que eu não sei nem por onde começar primeiro que eu não esse controle extremo é como a provocação que eu fiz aqui na minha fala esse controle extremo ele se presta a pegar os adolescentes negros possíveis infratores e monitorá-los o tempo inteiro ele não se presta exatamente porque as câmeras estavam apagadas de serem utilizados numa investigação para a morte de uma parlamentar negra periférica com um gênero com um gênero desse império da é exatamente então é difícil o que se presta isso ao colega essa é essa é uma provocação a defesa a gente não consegue essas provas como a Flávia colocou o caso que eu retratei aqui o acesso a essas imagens foi por um ato de solidariedade eu não tenho eu não tenho instrumentos imagina eu chegando para comprovar ao juiz a resistência daquele particular e me fornecer imagens eu chegando com um documento eu falei já que o senhor não vai me me fornecer as imagens por favor o senhor dá um carimbo aqui de que o senhor recebeu o pedido que eu fiz para que eu comprove ao juiz a sua resistência e a obtenha o cidadão vai falar não eu me recuso também a receber o seu documento e você fica vendido a gente não tem olha que interessante existem instrumentos bem claros de antecipação da prova para a acusação não existe para a defesa não existe aqui hoje se comentou numa perspectiva aí coerente de uma visão de que a polícia pode requisitar diretamente sem intervenção judicial ou acesso a dados a defesa a defesa a defesa entrega a Deus para os que acreditam então é uma forma como a gente vai ultrapassar essas barreiras para conseguir tentar colocar num patamar é mais aceitável essa diferença entre os instrumentos da acusação num processo e os instrumentos da defesa como a gente vai potencializar que exista um contraditório real isso é um dilema é um dilema é para vocês verem aqui saindo um pouco do caso eu acabei de tomar um indeferimento de um liminar de um habeas corpus no STJ no qual uma pessoa foi presa em flagrante dentro de uma unidade prisional já era uma presa ela já era presa e foi presa em flagrante por outro crime e ela estava na cela do isolamento e ela esse crime aconteceu dia 14 desse mês dia 14 desse mês e até hoje ela não foi submetida a audiência de custódia que tem como primeiro elemento prevenir e combater a tortura é eu perdi na primeira instância eu perdi na segunda instância e agora perdi no STJ não existe nenhum compromisso por parte do judiciário de sequer resguardar o mínimo de garantias e a integridade física daquelas pessoas quiçá resguardar alguma possibilidade de prova para a defesa e o que há de novo e de arcaico na defesa criminal nesses casos que a gente fala que a gente trouxe aqui é a gente continua no mesmo patamar né talvez pior ainda né porque as teses defensivas elas vão sendo cada vez mais é é é exprimidas né se vocês observarem se vocês observarem com a tentativa de cultura de precedentes no Brasil todos os precedentes que são firmados pelo Superior Tribunal de Justiça que é quem interpreta a legislação federal no Brasil eles são exclusivamente né eles potencializam exclusivamente as teses em que se ampara a persecução penal eles não declaram em momento em nenhuma dessas suas ou dessas teses repetitivas é teses defensivas de interesse e resguardo das garantias individuais né então a situação vai sendo cada vez mais o universo de ação da defesa criminal ele vai cada vez mais se espremendo o que a coordenação que eu que eu conduzo no Rio de Janeiro é tem tentado fazer é provocar os defensores públicos atirar a discussão do processo do ambiente jurídico quando ao invés de eu questionar um reconhecimento com base na não aplicação do dispositivo legal que o próprio tribunal não aplica a levar essa discussão para uma outra área do conhecimento para a psicologia do testemunho levar para uma outra para um outro conhecimento para que o juiz não venha com aquele carimbo para ele já planificado e que ele tenha aí a obrigação de contra argumentar o que é levado pela defesa que a gente tem tentado fazer e aí com maior dificuldade ainda porque a gente não tem um departamento científico no voluntarismo de cada um desses defensores públicos no que eles amearem de conhecimento da sua vida cotidiana de tentar levar isso para melhorar a qualidade de defesa desculpa eu me estendi muito muito obrigado pela oportunidade foi fantástico estar aqui bom vamos tentar responder um pouco algumas das questões primeiro questão a transparência do o que que eles consideram atitude suspeita como é que eles categorizam isso a transparência é absolutamente zero qualquer coisa que eles quiserem é atitude suspeita você ficar parado na esquina é atitude suspeita um grupo de jovens sentado na praça conversando é atitude suspeita a pessoa andando na contramão do que a maioria das pessoas está andando é atitude suspeita eles usam atitude suspeita como se fosse uma espécie de categoria coringa para justificar para ter o que jogar no sistema não tem uma definição concreta do que que é essa tal de atitude suspeita inclusive até um colega lá do Paraná está tentando fazer uma pesquisa para tentar definir isso por lá no mestrado dele o relação ao tratamento de dados pessoais segurança de informação e aí já entra um pouco falando com o que o Eduardo perguntou sobre a questão dos provas obtidas por meio de hackeamento o caso de Curitiba é um pouco diferente porque não tem essa parceria com as câmeras privadas todas as câmeras do sistema lá são administradas pela prefeitura mesmo quando tem um investimento social que é algum por exemplo lá o hipermercado Condor fez um investimento social ou emendas parlamentares para transferir a verba para a prefeitura fazer essa instalação das câmeras isso a verba vai para a prefeitura e a prefeitura faz a instalação de todo o sistema infraestrutura e a gestão das câmeras então não tem ninguém além da prefeitura tem acesso e aí em termos de proteção dos dados eles tentaram fazer algumas coisas por exemplo em câmeras que ficam posicionadas em regiões mais domiciliares e que por causa do ângulo que a câmera estava ela conseguia ver dentro da casa da pessoa através da janela e aí eles colocavam alguns bloqueios através do software mesmo do sistema que colocava uma tarja na frente da janela da casa para que o operador não pudesse ver dentro da casa mas era o máximo de tentativa de garantir uma certa privacidade das pessoas ali era nesse sentido que eu pude observar e aí com relação a competência dos órgãos envolvidos na gestão lá em Curitiba também é a guarda municipal que é a gestora direta não foi desde o começo na primeira inauguração do sistema em 2001 era a polícia militar então fazia um pouco mais sentido com a discussão sobre proteção ao cidadão mas aí já em pouco tempo passou para ser a gestão da guarda municipal que também a competência é proteção do patrimônio o que justifica um pouco a posicionamento das câmeras deles também mas é interessante notar que no caso de Curitiba de 2011 houve uma alteração na legislação e a guarda municipal de Curitiba de 2011 para cá também tem competência de atuar como força policial auxiliar e de atuar na proteção do cidadão passou a ter força de polícia em Curitiba então tem essa pequena diferencial lá e as instâncias de controle externo interessante que eu até ia falar mas eu acabei cortando não teve nenhum momento eles fizeram algumas instâncias de controle interno tem um gabinete de gestão do sistema que envolve vários órgãos do poder público e esse era o máximo de controle que existia mas eu fiquei sabendo essa semana que agora o governo do estado do Paraná através do Ratinho Júnior fez uma parceria justamente com a Microsoft para gestão dos dados gerados pelas câmeras a mesma Microsoft do sistema de reconhecimento facial falha do TNU e tudo mais então talvez seja esse o sistema de controle externo que eles estão pensando por lá muito obrigado vou tentar ser bem rápida sucinta nas respostas em relação a sua pergunta sobre se vale a pena eu acho que é isso a gente já passou do momento de se perguntar se vale a pena porque a realidade está aí foi um pouco do que eu tentei trazer acho que nos cabe lidar com ela e tentar dentro do possível minimizar efeitos e consequências e aí digo eu especificamente aqui na minha fala para a questão da justiça criminal de como realmente tentar inserir essas novas tecnologias num olhar constitucional do processo penal mas acho que a gente já tem que passar para esse outro capítulo porque é uma realidade que só vai crescer eu acho que tem tantos outros efeitos e tantas outras questões envolvidas que eu não sei se realmente vale a pena fazer esse questionamento agora e acho que a sua fala ela na verdade só reforça um pouco a percepção que eu tenho desse assunto e que o que eu fico pensando e acho que é uma colocação extremamente perspicaz essa do risco de um hackeamento além de tudo além de todas as questões de fragilidade sobre as quais nós falamos aqui e de falta de percepção que é isso que me assusta a falta de percepção que o próprio poder judiciário tem dessas fragilidades talvez o que a gente precise cada vez mais é transparência na divulgação dessas informações quer dizer pesquisas como as de vocês elas são absolutamente essenciais para que quem não está inserido nessa realidade tenha a percepção disso que nós estamos falando desse direcionamento dessa questão geográfica hoje em dia quer dizer coisas que para nós eram absolutamente inconcebíveis né Emanuel viraram talvez comuns ordinárias então busque a apreensão coletiva por uma questão geográfica imagina a gente juntar isso né disso que vocês estão falando de um direcionamento seja por raça ou por localização junto com essa percepção de que então as medidas criminais também podem se valer desse mesmo racional então acho que trazer né essa preocupação e as fragilidades dos sistemas cada vez mais de forma transparente para que o próprio sistema possa ser aprimorado e quem lide com ele entenda o real valor que ele pode ter em qualquer circunstância acho que essa seria um começo no meu modo de ver e aí Marcelo a sua pergunta ela é muito difícil de ser respondida eu acho que a gente tem a gente tem argumentos não é quer dizer a gente tem ainda que por mais absurdo que possa ser um Supremo Tribunal Federal dizendo ao juiz veja bem existe o contraditório veja bem sim senhor juiz o senhor é o o senhor das provas no processo mas não com uma base discricionária né em regra a prova requerida tem que ser acolhida para não acolhê-la o senhor tem que fundamentar é fundamentar com bases legais então a gente tem a paridade a gente tem essa questão do direito à prova que tem que ser fortalecido eu acho que de tudo pra mim isso é o fundamental quando a gente pensa e aí Nathalie no que é novo e no que é arcaico novas são essas tecnologias a forma de eventualmente trazer o elemento que vai ser apreciado pelo julgador numa ação penal arcaico é o olhar que se tem pra essa prova arcaico é a legislação penal que cuida dele arcaico é essa essa resistência em entender que as partes estão lá e que a defesa tem que ser respeitada eu acho que quem atua na área criminal percebe isso com muita clareza não é? então isso é arcaico eu tive uma conversa com alguns juízes estaduais do Rio há três semanas eu fiquei muito assustada porque o que mais me impressionou e é um pouco disso que eu falo aqui quando eu trago a questão da discricionalidade é a percepção de alguns deles de como eles sabem fazer justiça independentemente do que diga a lei e eu ouvi muito isso lá e um deles falou assim pra mim olha, vou terminar dizendo o seguinte pra você Flávio eu fui defensor público isso é o pior e eu sei que 99% dos clientes ou assistidos da defensoria pública são culpados então é um juiz que recebe uma pessoa representada pela defensoria pública com esse olhar isso é arcaico então acho que é isso que a gente tem que tentar fazer mudar obrigado e gente vou tentar ser breve porque eu tive fome hoje eu fiz exame de sangue caro o sangue de mim eu já não estou bem brincadeira estou bem olha eu vou começar um pouco sobre a sua fala sobre o sitcâmeras porque é um pouco o meu lugar e depois eu vou transbordar para os outros setores aqui as outras falas de fato o sitcâmeras ele é gerido pela GCM você tem essa utilização a implantação foi feita durante a gestão Dória e a GCM está administrando essas câmeras só qual que é o porém essas câmeras elas são uma espécie de como é que eu vou dizer um subsistema que o sistema detecta coleta dados também então você tem um sistema que é do estado que está espalhado por todo o estado também principalmente pela cidade e se fundamenta entre diversos tipos de câmeras que não tem reconhecimento facial não tem ainda os analíticos a não ser os OCRs de reconhecimento de placas aí você chega num nível municipal que você tem o sitcâmeras coordenado pela GCM mas que o sistema detecta do estado tem acesso e aí vai chegar na tua casa a depender se você é uma zona de interesse ou não um papel você vai ser chamado ou por algum consegue que são os conselhos de segurança aqui dos bairros a participar de uma reunião geralmente a dinâmica funciona assim nessa reunião pelas poucas que eu frequentei você tem uma dinâmica bastante comum então você tem um agente de segurança que vai ter uma fala geralmente é a fala do medo ou a fala do crime como a Teresa Caldeira coloca sempre mostrando como a criminalidade evolui de certas situações de degradação ambiental de janela quebrada disso daquilo que o crime está crescendo depois ela vai ter uma figura política no âmbito estadual ou municipal falando das soluções que estão sendo implementadas seguidas de alguém que vai apresentar o sistema de câmeras e outros sistemas como sendo as soluções tecnofílicas que o Steven Graham vai colocar ou seja a partir da visualização a gente resolve o problema e você enquanto morador você vai poder solicitar se você mora num condomínio se você mora enfim tem alguma associação de bairro ali ou se tem alguma espécie de gestor ali você vai aderir ao sistema você paga tanto dependendo da empresa que você vai contratar para tanto você pode até receber uma visita do Vizinhança Solidária para ajudar você a se localizar nisso você pode pagar tanto para receber câmeras do City Câmeras aí a adequação é essa que o senhor falou mas daí se você quer também um sistema radar é outro preço seja com os OCR ali se você quer o sistema detecta é outro preço então de modo que o que está governando a expansão do sistema de câmeras nem de perto é alguma estratégia pré-determinada de onde os crimes estão acontecendo salvo nessas zonas de degradação suposta degradação social o que acaba exatamente o que acaba governando essa expansão é a demanda de alguns setores de alguns grupos que moram em determinados bairros e do setor privado que oferta essas câmeras também muitas vezes bancando esses seminários que são feitos em diversos espaços então e tudo sempre nessa ideia de produzir qualidade de vida a ideia não é só combater o crime mas produzir uma qualidade de vida que adveria da visualização permanente do bairro da tua capacidade de poder agir diretamente sobre o crime sem lidar com a política veja uma coisa sem ideologia como já me foi dito e daí é sempre quem diz não ser ideóloga ele está ocupando geralmente a antissala do fascismo o que acaba acontecendo você vai poder agir sobre o crime você vai poder resolver determinados problemas quase que diretamente então é um pouco da prerrogativa que está presente nesse sistema apesar de produzir certo valor produzir certas coisas boas para o entorno como Foucault vai colocar de maneira alguma o poder vai produzir só a destruição pelo contrário ele reconstrói ele repõe e muitas vezes ele vai reforçar certas organizações de poder em determinados espaços sobre a ideia de transparência que tinha sido colocada que eu acho que é importante que eu acho que se funde um pouco com a ideia da previsão de controle bom a todo o exercício de poder você vai ter alguma resistência que é formada ocorre que nesse momento eu acabei de lançar um livro que se chama American Way of War que é respeito da minha etnografia com operadores de drones armados nos Estados Unidos em operação no Paquistão uma das coisas mais difíceis de se conseguir era justamente os dados relativos a a a contabilidade a questão de risco que você tinha em relação a determinadas situações o que levou você a apertar o botão quais eram os dados que você tinha em mãos que tornavam legal na tua visão na visão do sujeito ali em apertar o botão e matar uma pessoa isso aí não é fornecido isso é o último nível dessa dinâmica de coleta de dados você não vai ter as informações de uma maneira clara do que é uma atitude suspeita quais são os problemas que são colocados qual que é a questão muitas vezes essas atitudes suspeitas elas já vêm categorizadas em algoritmos se você comprou o sistema que veio de fora e o grande problema que estava acontecendo era que eles não se enquadravam nos problemas que se tem na capital então era necessário que a Prodesp fizesse uma reconfiguração desses algoritmos tentando dar peso para determinadas variáveis construir determinadas noções do que são atitudes suspeitas que poderiam estar positivadas no algoritmo de antemão e é muito difícil de fazer tanto que isso também está sendo legado para a atividade privada existe uma empresa que passou até eu acho que no Mais Você da Maria Braga realmente tem lá eu usava um slide com isso aí que eles tem um analítico que se chama loitering já devem ter ouvido falar que é um sistema que se você ocupa um determinado perímetro por mais de 5 minutos ou um tempo per qualificado dispara um alarme esse alarme vai até a central a polícia vai ali verificar o que está acontecendo alguns bairros já tem esse sistema que são comprados dessa empresa o problema é que a tradução direta de loitering nos leva a uma noção mais complexa loitering a tradução mais ou menos direta é vadiagem o que leva a crer que algumas noções do que seriam ilegalismos a serem reportados e serem excluídos de determinadas localidades elas estão sendo positivadas nesses algoritmos elas estão sendo levadas adiante nesses sistemas de qualificação de conduta uma espécie de reedição reposição de uma lei enfim que tentava atentar contra a classe trabalhadora durante a ditadura e que ainda se permanece de certa forma ativa e isso está presente em alguns bairros e não só essas iniciativas tecnológicas mas recentemente saiu uma cartilha não uma cartilha mas um manifesto de moradores de um bairro aqui de São Paulo que falava o meu bairro mais limpo e isso tinha a ver com a questão dos moradores de rua e como o sistema de vigilância poderia subsidiar a manutenção e o governo mais higiênico desse bairro então isso é um dos elementos que a gente tem que ficar atento qual que é o ponto? você acabou de colocar na tua fala todos nós estamos colocando eu sou membro da rede LAVIT a rede latino-americana de vigilância tecnologia e sociedade quem tem se mantido ativo a isso são organizações não governamentais lá em Londres é isso eu estou indo para lá agora para trabalhar com essas organizações para identificar de que maneira que isso está arrebentando um pouco a privacidade das pessoas no Brasil quem tem feito grande parte desse trabalho também você tem internet live fazendo uma espécie de vigilância mas um estudo sobre o assunto mantendo-se atento a isso você tem a LAVIT você tem outros coletivos que estão tentando apontar essas falhas nesse sistema de controle absoluto recentemente membros da rede LAVIT com o auxílio de outras pessoas que são operadores do direito de uma maneira mais sofisticada conseguiram barrar por exemplo o projeto de uma empresa privada no metrô de São Paulo na linha 3 que tinha por objetivo a coleta de emoções das pessoas que estavam para lá com uso comercial quer dizer você não tinha nenhuma base jurídica para coletar isso você não tinha uma relação clara de compra e venda desses dados você não tinha nada que subsidiava a manutenção desse tipo de prática nem é um serviço é uma prática e tudo isso foi através de uma susvelhança ou seja a vigilância a partir de baixo daquele que vigia eu acho que é o Guelanjo Garrido que publicou na Surveillance Society recentemente a necessidade de se produzir coletivos que consigam de certa forma contrapor as mecânicas os dispositivos e os mecanismos de captura que estão se desenvolvendo a partir dessas novas tecnologias de comando e controle enfim eu vou deixar um pouco em aberto também para quem quiser depois fazer perguntas mas era isso valeu eu agradeço muitíssimo as exposições as perguntas a presença nós encerramos agora e voltaremos às duas e meia e voltamos e voltamos a presença e voltamos a presença